Música Salve, salve rapaziadinha, aqui quem fala é o Lino E esse é meu canal de beats chamado L6 Beats Então rapaziadinha, vim com um tutorial pra vocês rapidinho Só pra mostrar pra vocês aqui, ó Como a gente tira a sujeira da música, tá ligado? Deixa eu botar aqui, ó Esse aqui é um projeto meu chamado Lamborghini Que em breve já vai tá saindo pra vocês aí Pra vocês dão uma ligada Ó Tá cheio de sujeira, né? Ó Até aumentar o volume Se não escutam ruidinho, hein? Mais uma Uou Yeah Vou mostrar pra vocês como é que faz o bagulho, ó É simples, é rápido É fácil Ó Vem aqui, abre o Edit Sample Você vem aqui Edit Sample Vai abrir o Edison, né? Vocês vêm aqui Com o mouse, vocês puxam assim Fica segurando o mouse e puxa Vem na escovinha de dente aqui Aperta aqui Pronto, a escova de dente fez a análise Aperta Ctrl A Simples Vem na escova de dente aqui de novo E dá-lhe a 7 Olha o que vai acontecer A mágica Vai ficar limpinha a música A Vai ficar limpinha a faixa que vocês gravaram Depois vocês vêm aqui nessa setinha aqui Onde eu tô com o mouse clicando Puxa E coloca em cima aqui, ó Só coloca em cima Pronto Deu Vou mostrar pra vocês como é que tá essa faixa aqui Um pedacinho dela só, hein? Depois a gente anda de Lamborghini De Lamborghini De Lamborghini Ei, 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 ei Cê tá ligada que eu domino isso aqui Hoje eu vou te encher de Louisville Depois a gente anda de Lamborghini De Lamborghini Ei, 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 ei Ando muito avançado Com a minha mente lá no topo Sofro diferenciado Esse é um bruxo, bro Tô atrapando desde novo Pra dar pra curar uma casa Se eu pego o mic e virar braço E o meu sonho é criar asas E hoje tem festa Em breve vou tá lançando esse som aí pra vocês E é nóis Em breve tem mais tutorial E tamo junto galera Falou